Há muito tempo preciso voltar pelo meu castigo Mas vejo graça a dor estampar o teu rosto E as sombras da noite de hoje me serem de rosto Senta e intriga tudo o que a vida me fez Às vezes nem quero pensar, mas me ficam talvez Vejo que eu apareço bem mais uns dez anos E as mágoas do que me acabaram Não tenho os meus planos por ele, vai Agora a lua tá boa para se levantar Pega um jogando Desde que eu samba enquanto eu afirmo o coração E juro não olho pro nome dela gravado na mesa E deixo um segundo da alegria enganar a tristeza Desce mais numa cerveja bem gelada, seu garçom Que essa boa nada é por conta da casa do patrão Eu hoje salveio com os meus amigos que pagam E deixo essa falsa alegria a tristeza enganar Nós hoje salvemos com os meus amigos que pagam E deixo essa falsa alegria a tristeza enganar Nós hoje salvemos com os meus amigos que pagam E deixo essa falsa alegria a tristeza enganar Se eles tivessem ensaiado, um cara tão bacana, né? Pega, meu brother Que honra cantar Poxa, guarda, acerta E conversa que é caminho Há muito tempo preciso contar Todo o meu castigo Mas vejo que graça A cor estampada em meu rosto E as sombras da noite de hoje Me servem de encosto Sentem e explicam tudo O que a vida me fez Às vezes nem quero pensar Mas me tenta Ou talvez Vejo que eu Eu parei tudo em mares A gente descendo E as mágoas do tempo acabaram Com todos meus planos Agora a lua tá boa Para se cantar Pega o meu furo E te ilha o samba Enquanto Eu afino o coração E eu não amo Pro nome dela Gravado na mesa E deixo o seu mundo Alegria Enganada em tristeza Desce mais uma cerveja Engelada Seu da som Que essa volta É por conta Da casa do padrão Eu hoje só tenho Eu hoje só tenho Os amigos de barco E deixo essa falsa alegria A tristeza enganar Agora desce o piscito Importado O ser que dá sim Que eu vou brindar Desprezo Essa grande gratidão Ele arrematou Desejo saúde E muito cuidado Nesta escola E que essa falsa Exade Seja minha vitória E que essa falsa Exade